Amizade sincera É natural da amizade um abraço, uma beijo de mão, um sorriso Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo disponha Lembre-se sempre que mesmo o modete da minha casa será sempre sua Amigos Amigos Amigo, 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 amigo Os verdadeiros amigos do peito de velho são os melhores amigos Não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias Sabe entender o silêncio e manter a presença mesmo quando ausente Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor de tão grande Amigo 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 Amigo, 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 amigo Amigo Os verdadeiros amigos do peito de fé São os melhores amigos Não trazem dentro da boca Palavras fingidas ou falsas histórias Sabe entender o silêncio E manter a presença mesmo quando ausente Por isso mesmo, apesar de tão raro Não há nada melhor do que um grande amigo 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 Amigo